Já, mas agora a frente, o metacordavo, com a baila, o tasto, limpia a mangasina e jogador, a história do NIT. Também vou lá, se lantar, nos apassando o remédio. Mas agora, vocês têm a conhecer de turrúndicas, cargar a cultura dentácula, riva-cabeça, tradição de ajeira, cresce, golpe e o corçom. Parte de uma composição que se chama NAPIA-ME. Agrupação, Carabela, composição, letra e melodia, letra, Frenzel Mou, melodia, Ruta Elison Doran, cantante, Ruta Elison Doran. E o nome do canta, NAPIA-ME. Bom dia. E o nome do canta, NAPIA-ME. Amém. 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 Amém.